A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Silvio, como exímio conhecedor das eleições municipais de Itapes, como é que você está enxergando esse pleito de 2016? Olha, primeiro é um pleito que, diferentemente de anteriores, recentes, nós não tínhamos antes quatro candidatos que estivessem conquistando votos. As eleições em Itapes, elas têm uma tendência maior de polarizar. Tem partidos fortes aqui, enfim. Agora, esse ano, o que se vê? Esse ano se vê uma divisão do eleitorado, se vê um número de candidatos a vereadores, que isso aí tem um peso também na eleição majoritária. Então, eu acho que já existe favoritos, mas esse favoritismo, ele não está, assim, se consolidando. E com esse tempo menor de campanha, de 45 dias, Então, acho que há uma revolução, há uma mudança muito na estratégia de campanha? Eu acho que há, e é uma mudança positiva. Eu acho que nós tínhamos uma eleição, assim, muito aberta a quem tinha mais recurso econômico. Nós tínhamos uma eleição que permitia que aquelas pessoas que não respeitam a legislação eleitoral atropelavam, e aí nós não temos fiscalização para isso. Então, eu acho que tem que ter uma lei rigorosa como está. É uma lei que vai impedir que em eleições maiores, como a majoritária para o Estado, para a União, para a própria Câmara e Senado, não vai mais ter aquela possibilidade do gasto de quem tem mais poder econômico. Então, eu acho que é muito importante isso aí. Eu acho que os candidatos, quem quiser concorrer a um cargo eleitivo, quem quiser se apresentar como um agente político, ele tem, sim, que compreender bem como é esse processo. Legenda Adriana Zanotto